Eu acredito que essa Assembleia dos Estatutos, assim como a outra, vai ser bastante participada e acredito que vão alterar os estatutos de algumas enfermidades norte-coreanas que o mesmo tem. Ô Bruno, se alvararem os estatutos e que tu possas ser candidato, tu candidatavas-te? Isto é a prova que nada é combinado. Isto é daquelas perguntas mesmo entalando. José, vou-te dizer uma coisa. Eu neste momento, e como as coisas estão, acho que o Rui Costa não está esgotado neste momento. E eu votei no Rui Costa, apoiei o Rui Costa, e portanto neste momento não sinto, não estou contente, e já disse isto aqui e posso dizer, explicar que não estou contente da maneira como o mandato do Rui Costa está a decorrer, mas não acho que esteja esgotado, e portanto neste momento a minha resposta é não. E gostava de descansar todos aqueles que gostam de dizer mal de mim e dizer isto olhos nos olhos, e não faz parte dos meus objetivos do futuro candidatar-me a Presidente do Benfica, portanto que fiquem totalmente descansados e calmos. Portanto não precisam dizer mal de mim nas redes sociais da forma assintosa que o fazem, porque não olhem para mim como uma ameaça, porque eu não sou ameaça para nenhum de vocês. E além do mais, ninguém precisa dizer mal do Bruno, já estamos cá eu e o Zé para dizer mal de ti, portanto...